BANDA, BESABU e DJI JUNINHO PORTUGAL Não, 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 sei loco, não, para, não, não é de Juninho Portugal não, pô É apenas mais uma do DJ P7 P7, olha que é da hora De novinho só tem nome, tu não vai se arrepender Vou te arrasar pro peco, vou te tacar de fuder Já briguei com a minha mulher, e só pra me esquecer Ah, 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 novinho vai te fuder Ah, 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 novinho vai te fuder Ah, 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 vote que vote que vote fuder De fiaba, de frota, de furo, vou te comer Ah, 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 vote que vote que vote fuder Ah, 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 vote que vote que vote fuder Ah, 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 vote que vote que pá Quero embrasar, falar com ele, ele quer J.P.S.E.T., rei do bandalão Não, 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 não ser louco, não para Não, não é Juninho Portugal não, pô É apenas mais uma do DJ P7 P7, moleque é da hora De novinho só tem ano e tu não vai se arrepender Vou te arrastar pro peco, vou te tacar de fuder Já breguei com a minha mulher e só pra me esquecer Ah, 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 ah Novinho vai te fuder Ah, 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 ah Novinho vai te fuder Ah, 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 ah Vou te que, vou te que vou te fuder De fiaba, de plantar De puro, vou tentar comer Ah, 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 ah Pode que, pode que, pode fuder Ah, ah, ah Pode que, pode que, pode fuder Ah, ah, ah Pode que, pode que, pá Quero embrasar falar com ele Ele quer Não aguento mais não tirar sua vinheta da cabeça Não tô aguentando Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Marco Claro Claro Isso é o mais pica danado Como é pessoa é elink Ну true Claro 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 Mil Lima